MÚSICA 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 Salve, salve galerinha! DJ GDB com você, trazendo mais um super vídeo, hein? É isso aí galera, Japão e Chile Pra vocês aqui na telinha do DJ Que me play, vai deixando o seu like Se inscreva no canal, comenta, compartilha Com o Geão, hein? Vamos ouvir aí O Hino do Chile É isso aí Murumbi lotado Pra esse jogão aí Jogo do Grupo C, hein? Vamos lá pro Hino Da Seleção do Japão E aí É o Último Grupo C, hein? É o Último Grupo C, hein? O Grupo C Deixa seu comentário Coloca aí De quanto vai ser o jogo, hein? Vamos que vamos Vamos pro jogo Autoriza Rafael Traci Bola rolando Está valendo Nagatomo Levanta pro gol Assim são os centroavantes Decisivos, hein? Eles precisam de duas, três bolas no jogo Pra botar uma pra dentro E olha como ele ataca a bola Ele não espera a bola chegar pra ele Ele vai em contra da bola Ele sai do segundo pau pra atacar E não espera chegar nele Sanches Bateu pro gol Agora passou na cara do gol E a galera aplaude 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 adiantando a bola é boa subiu tentou a jogada eu tava desarmado eu consegui trabalhar bem o sanches tenta fazer a ligação a bola é boa vidal adiantando a bola é boa vai distribuindo o jogo de pé esquerdo tirando ali e aí boa bola dividida liga rasgando faz o corte e arrumou um escanteio eu vou passar jogando um chuteão para o ataque torcedor não gosta o fim de papo no primeiro tempo segue zero a zero ou bola rolando está valendo começa o segundo tempo é começo de segundo tempo para você é uma ótima partida amigo foi acima de vo a sabão não somente pela ajuda aqui dentro você tô no lado do banco mas principalmente servindo como tanto de referência para saída com a habilidade do esse bairro Vidal não saiu pensado não recoloca a bola g e foi marcada a falta boa tocada tentou passe recebe bateu gol muda o emocional do jogo que toque voltou o passe mas não foi legal não ele botou na esquerda a bola é boa toca mais a frente fez a tabelinha toque de cabeça agora foi pela linha de fundo balinho indignado queria um outro tipo de jogada era no primeiro pau ali ele tentou fugir da marcação ele queria a bola ele empateu no segundo pau às vezes ele pensou em fazer o primeiro pau mas pega embaixo da bola a bola sobe um pouco mais vai distribuindo o jogo a bola é boa o chute saiu meio mascado mas tinha o endereço certo recoloca a bola em jogo ele tava bem na fita digamos assim fita já não existe mais mas com espanada mas conseguiu tirar o perigo toque de cabeça entrou gol artilheiro dos gols decisivos dos jogos importantes outra vez parece que ele botou com a mão olha a precisão pra fazer o segundo dele no jogo a troca de um pelo outro tem que torcer pra que esse que tá entrando joga tudo que ele sabe o jogo é estressante os senhores já imaginaram o jogador dentro de campo se tomar o terceiro gol você tem que se expor mas se tomar o terceiro gol o famoso acabou tentou o passe mais a frente bola em profundidade pé direito teve a chance de resolver a parada conseguiu trabalhar bem olha o olha o bateu saiu fraquinho chute a armação toda foi legal o chute aqui no foi o irmão combinau com a armação toda da jogada para fora para fora foi desarmado e o jogo esquenta de novo para arrumar o jogo ele vai ter que expulsar um de cada lado já já não quero ser adivinho mas é uma maneira do árbitro segurar o jogo porque eu já senti que o pessoal não quer jogar bola inclusive se tirar a bola do campo eles vão continuar batendo um no outro eles não querem jogar futebol e a sobra de novo talvez a última bola não há mais tempo para nada a pita gente fim de semana tem muito mais em Fórmula 1 no domingo depois do esporte espetacular às 11 da manhã o grande prêmio de Abu Dhabi 5 da tarde horário de Brasília a bola rola pelo campeonato brasileiro jogos decisivos empolgantes para você foi isso aí galera vou ficando por aqui com mais um super vídeo para você espero que você tenha gostado não esqueça de like se inscreva no canal comenta compartilha com geral e vamos que vamos daquele naipe aí a nossa série de Copa América valeu fui e até o próximo vídeo oi oi Legendas por TIAGO ANDERSON